Longe, longe de ti, I know you miss me Vem me chamar contigo, eu vou Fazer amor até já não poder mais Fazer amor, eu sou do jeito que você faz Adoro quando chamas por mim e depois fazes Por isso eu espero quando você sai Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Não dá pra negar, não dá pra negar Não dá, comigo é só Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, 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 dá-lhe Cravo pequeno Onde foras eu vou-te a buscar Se eu ver rusga pra agarrar os que eu te amo Isso não me assusta Não me custa, nem que fosses fusca És a mais bonita, por isso é que me custa Não dá pra negar Não, eu sou o Lava Dama, tu és mais íntima do que a minha própria escola Não, te quero, vou ser sincero Por ti eu fico aqui, prova-me, não espero Quando tu passas ninguém te chama Para não assusta a tua beleza Que está comanda nossos corações E quem tentava ser rocha Porque essa dama que não dá confiança Só vai tentar em muitas negações Não dá pra negar Não dá pra negar O pico é só Dallê, dá-lhe Dallê, dá-lhe Dallê, dá-lhe, dá-lhe Não dá pra negar Não dá pra negar O pico é só E eu, você sabe, eu amo você muito Eu amo a forma que você está me fazendo loucura E você sabe, você pode me fazer me sentir assim Deep inside of me E eu só quero te deixar saber que você é o que eu amo For real Não, não Não, não dá para negar Contigo e sou Dali, 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 dali Dali, dali, dali Não, não dá para negar Contigo e sou Dali, 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 dali Não, não dá para negar Contigo e sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso eu espero quando você sai, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Tchau, tchau.